Boa noite! Boa noite! Mais uma! Boa noite a todos aí! Quem são os vencedores que estão aí firme e forte lutando? Vamos ver! Daniel Rosenberg, Rosenberg Durval, boa noite! Aluno Fernanda se apresentando, boa noite! Boa noite! Laís da 23ª, boa noite! Boa noite, senhoras e senhores! Cabo Rodrigues, boa noite! Boa noite a todos! Boa noite, Cabo Montemor, boa noite! Boa noite! Kleber de Jesus, boa noite! Vamos esperar aí todo mundo chegar, a gente sempre espera alguns minutinhos e aí a gente já começa! Boa noite a todos! E vamos que vamos! Deixa eu ver... Opa! Boa noite! Recruta 19-129 se apresentando, Lasbrowski, Brusque, Losbrowski, mas acho que é seu nome esse? Não sei! Aí você me fala seu nome! Boa noite a todos! Estou verificando as coisas aqui! Ah, de novo, fa se eu tô aqui! Gê, 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 gê... Ah, meu Deus do céu! Tanta coisa aqui... Nossa! Tem um monte de coisas aqui! Estou abrindo umas telas aqui pra ler! Ixi, Mariana, pera aí! Seguês, mais, seguês... Boa noite, boa noite, boa noite Belfar, boa noite Boa noite a todos Não tá indo não Boa noite, boa noite E vamos que vamos Deixa eu ver uma coisa aqui Tô estudando, tava olhando gente Fica até perdoado, tanto que você lê Na torcadinha, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí Volta aqui, volta aqui Nessa tela Ah, peraí, peraí Que já eu vejo vocês Aí, aqui ó, pum Aí que beleza, tem Vamos lá, você Nome de guerra Azevedo Companhia 49 Boa noite, Azevedo Vamos lá, vamos lá E vamos que vamos, né gente Nome de Deus E vamos lá Aqui, tudo certo Boa noite Boa noite, senhor Lopes Se apresentando Boa noite Boa noite Aluno Smith Se apresentando Boa noite Boa noite, senhor Boa noite A Ana Nascimento Rudin Boa noite Boa noite a todos E vamos que vamos Tô dando um tempinho aqui Eu sempre dou um tempinho Pra Pra começar Mas a gente já Já inicia Aí a gente já começa Aqui Eu sempre dou um tempo Pra todo mundo chegar Calma, calma Eu tô mexendo no YouTube Que aí é uma bomba Ô Fran Você não fecha A porta A porta tá aberta Aqui, né Não sei Mas já já Ela entra E tirando Tá dando pra ouvir Tudo O que você tá fazendo Ali Vamos lá João Pedro Rindic Rindic Boa noite, senhor Penante Da décima sétima Boa noite Boa noite Se apresentando Número Já li Rindic Bonito nome Boa noite Perante Boa noite Deixa eu ver Se eu salvei Esse negócio E eu só Esse negócio Muito louco O YouTube é doido Gente Ele pede Pra salvar Um negócio Aí quando você Vai salvar Da erro Vai saber Pera aí Ah, tira Não sei O que acontece Esse YouTube Doido Vamos lá Aqui, aqui Boa noite Vini Boa noite Boa noite A todos Horário Mais dois Dois Minutos A gente já começa Já começa E já Vamos que vamos Estão pedindo O link Da aula Gente Agora Agora Pedindo o link Da aula Deixa eu ver Aqui Vamos lá Vamos lá Aqui Resolvido Isso aqui Support Beleza Tá resolvido Boa noite Boa noite Aluno Rafael Boa noite Da 72 Boa noite Senhor aluno 19667 Vieira Da 145 Boa noite Boa noite Boa noite E vamos Que vamos Mais um minutinho Gente Esperar todo mundo Que sempre tem gente Que Como tá o som Vocês tão ouvindo Bem eu Como que está o som 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 Eu 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 Som Deixa eu ver aqui A configuração Som 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 Como está o som Tá bem o som Tá bom o som Boa noite Vieira Boa noite E isso aqui Pum 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 Vamos ver aqui Creto 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 Aqui Pá 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 Creto Olha isso Um Dois Três Quatro Cinco Aí tem mais Aqui não é tanto Ai Simplificação Construção Legal Deixa eu ver aqui Porque não tem O que dá aula Não tem o que dá aula Eu tenho aqui Tá aí Aí beleza Boa noite Senhor Recruta Pereira Está bom Obrigado Losbrusque Que não é Losbrusque Que ele se apresentou Eu já esqueci o nome Tá É o Azevedo Obrigado Boa noite Faço Faço Para fazer Boa noite Como faço Para fazer as atividades Faz um caderno Tira a foto E manda para mim No WhatsApp Boa noite Recruta Pereira Já li Deixa eu ver aqui Muito obrigado Não tem problema Mandei lá Esqueci Ficou Olha Beleza Beleza Boa noite Recruta E já li Deixa eu ver o horário Oito minutos Oito minutos Vamos começar Gente Deixa eu alongar Como faço Para fazer as atividades De novo Boa noite Para fazer as atividades Pega Copia no caderno Tira a foto E manda O teu WhatsApp Para mim Manda no WhatsApp Tá Se você não tem o WhatsApp Tem aqui O meu WhatsApp Pera aí Que eu vou mandar Para você Tá aqui O meu WhatsApp Manda no WhatsApp A foto Aí manda no WhatsApp Eu corrijo E tranquilo É isso É assim que faz as atividades Deixa eu ver aqui Como que eu tiro você Aí beleza Vamos começar Vamos lá Boa noite a todos Meu nome é Professor Guiraldele Edson Guiraldele Sou formado em filosofia Pedagogia E alguns outros cursos Estou fazendo agora Minha Minha pós Neuro Neuropsicopedagogia Muito obrigado A todos vocês Sou responsável De passar algumas matérias Que é Normalmente Não dá para passar todas as matérias Possíveis A gente destaca Algumas matérias Mais importantes Que possa cair Nos concursos Públicos Aí da vida Uma matéria Que é muito comum E é muito gostosa Também Vou ser honesto É É a primeira guerra História Vamos começar então Gente Olha lá Essa matéria Cai em Enem Cai em várias Particularidades De prova Por onde a gente Recebemos As atividades Vocês recebem As atividades Pelo link Que os comandantes Mandam No grupo Os comandantes Mandam no seu grupo Um link Então Assim Desse jeito Deixa eu mostrar Para você Deixa eu ver aqui Meu Deus do céu Aviso Espera aí Aqui Aí chega Esse link Aqui Quando você Clicar no link Nesse link Aqui Aí você Tem As atividades Você vai ter As atividades Aqui Meia guerra mundial Aí você vai ter As atividades No último slide Normalmente Tem As atividades Que vocês Podem estar Respondendo Entendeu Seria isso Ai meu Deus Cliquei em tudo Aqui Peraí Ai meu Deus Seria isso Então Sempre o comandante Manda Aí ó O que vocês fazem Que nem o Aqui ó Fez no caderno E manda pra mim Na tela aqui Não tá dando Muito pra ver Porque é computador No caso No celular Fica melhor Tá Aí vocês Mandam pra mim Eu vou corrigir Anota o seu nome Aqui E vamos que vamos O importante É vocês estudarem Tá Não sei porque Não tá escrito O nome aqui em cima Já fiquei meio com medo Deixa eu ver Ah tá Já fiquei com medo Obrigado Não tem que isso Entrei no grupo Recente E não recebi Não tem problema Aí o que você faz Pede pra mim O link Fala assim Professor Manda o link Da Da matéria Eu mando pra você Não tem problema Pede pra mim Às vezes o comandante Também tá ocupado Ó Tá aqui embaixo Meu Meu WhatsApp Vou deixar Anota aí Tá Deixa eu ver aqui Opa Pulou tudo aqui na tela Aí ó Aluno Feli Que que é Feverberg Boa noite Oi senhor Rodrigues Desculpa a hora Não tem problema Permissão senhor Sargento Gomes Boa noite Vamos lá Gente Olhando pra essa Pra essa imagem A gente já consegue Dar aula Da primeira Guerra Mundial Se a gente pensar Por exemplo Uma guerra medieval Guerras Guerras Medievais Se você pegar Por exemplo Um cavaleiro Ele tá usando Um escudo Uma espada Uma armadura Perceba A tecnologia De época O elmo O elmo É o que coloca Na cabeça Tá gente Isso Era uma grande Tecnologia Na época Século 15 Século 14 E assim por diante A primeira Guerra Mundial Nós estamos Já falando De uma época De tecnologias Da revolução Industrial Opa Revolução Industrial As máquinas Perceba também Que o homem Tem um poder Grande nas mãos Ele tem a química A guerra química Os dois soldados Que vocês Vem aí Na foto Eles estão De máscara Uma máscara Muito antiga Até talvez Ineficaz Porque eles Faziam máscaras E às vezes Não funcionavam Mas Eles já tinham O conceito De que se eles Respirassem Aquele veneno Aquela química Eles iam morrer Também Vocês veem No chão Uma metralhadora A metralha A metralhadora Que mudou muito Toda a estratégia De combate Por causa Dessa arma Porque Ela é repetitiva Ela é contínua Então você avançar Num campo De combate De peito aberto Correndo Com uma metralhadora Você vai morrer Tirando o que? Com a metralhadora Duas pessoas O atirador Que está ali Manuseando a metralhadora E tem o municiador O que é o municiador? O que municia O que traz a munição Duas pessoas Conseguem matar Um batalhão inteiro De 100 200 homens Um ninho Um ninho de metralhadora O que é o ninho de metralhadora? Gente Então vamos lá Estratégia de guerras De combate Modernas Então você faz Dois ninhos de metralhadora Um ninho de metralhadora aqui E um ninho de metralhadora aqui E aí clica aqui A metralhadora está aqui E tem duas pessoas aqui E aí eu tenho Uma metralhadora aqui E duas pessoas aqui Então eu estou usando Quatro pessoas Perceba Se eu tiver um batalhão Um pequeno batalhão De 50 homens Se eu tentar Vim pra cá Se eu tentar Vim pra cá Ou se eu tentar Ir pro meio Bem corajoso Perceba Que eu pego Os 180 graus Dessa região inteira Com duas pessoas Eu consigo pegar Toda a frente E como Se movimentar Como você movimenta Tantos homens Boa noite Soldado Silveira Boa noite Boa noite Boa noite a todos Boa noite Gustavo Boa noite Carlos Cluque Permissão Rafael Boa noite Oi senhor Rodrigo Boa noite Então se você tiver Uma movimentação De combate Como você vai Se movimentar No alcance De uma arma Que normalmente Alcance De De 500 400 metros Né Então assim É Com uma distância Que acerta você 300 200 metros Vai te acertar Uns 500 Talvez Pegue assim Meio de longe Assim Mas Uns 100 200 metros Não sei muito bem A distância Principalmente De uma metradora Antiga Né Então assim Imagine Como que você Vai se movimentar Para tentar Passar Atrás Do seu inimigo Chegar aqui Então é Perceba Que a guerra Agora mudou Com os ninhos De metradora Mas Além disso Para complicar Mais O que que o homem Inventou O que mudou A guerra Isso é muito importante Qual foi a maior Invenção Da guerra Foi a metradora Não Foi o arame Farpado Como assim Professor É O arame Farpado Gente Arame Farpado O arame Farpado Mudou Totalmente A guerra Porque você faz Vários Arames Farpados Opa Não estou conseguindo Copiar Você faz Vários Arames Farpados Para que Para que Esse Esse grupamento Tenha dificuldade De passar Você faz Vários Arames Aqui Então Como esse Batalhão Vai passar Sem se enroscar Nesse arame Farpado Porque se ele Se enroscar A metradora Vai pegar Esse Aí Para piorar Gente Claro Ser humano É genial Numa das fileiras De arame Farpado Eles colocavam Minas Eles colocam Minas Terrestres Pô professor Já existia Minas Já Granadas Armadilhas No arame Farpado Então Ficava um terreno Totalmente Inóspito Um terreno Totalmente Ruim Para uma tropa De campo Avançar As metradoras Também Acabaram Com o ataque Da cavalaria E de cavalo Sem dúvida Mas o arame Farpado Foi a maior Invenção Porque Você não consegue Jogar uma cavalaria Também no arame Farpado Porque os cavalos Eles vão Imagine Campos enormes De arame Farpado Tem um Um filme Muito legal Chamado Cavalo de guerra Assistam Cavalo de guerra É muito bom o filme Cavalo Cavalo De Guerra Opa Escapou um E Guerra É do Spielberg É triste O filme Cavalo de guerra Então É muito bom o filme É Assista Vai contar a história Da primeira guerra Da primeira guerra mundial Então O cavalo de guerra O cavalo antigamente Era uma arma Né Desde a época medieval Até a primeira guerra mundial Que eles não tinham Muita tecnologia Mas aí eles começaram A perceber Que era uma ajuda de ação Com os animais É um filme Que conta bem Essa história O cavalo de guerra Bora Então A maior invenção Da primeira guerra mundial Arame farpado Depois As outros instrumentos De guerra Granada É Meteoradora Armas de longo alcance E assim Tanques Blindados Gases Você imagina Uma tropa avançava Invadia o seu campo inimigo Com o arame farpado Você jogava Gás Gás Cara Era pra morrer Tem até um vídeo Que aí depois eu posso mostrar pra vocês Então No primeiro slide No primeira tela Eu já acabei a aula Olha que legal Mas vamos pra frente Olha lá Primeira guerra mundial A grande guerra É chamada grande guerra Ou guerra das guerras Essa guerra Gente Foi a primeira Mais importante Porque a gente descobriu O que o homem pode fazer Com o outro homem Todos os caras Que participaram Dessa primeira guerra Como Churchill Roosevelt Como Patton Como Hitler Como Gering Todos esses caras Vão depois Fazer a segunda guerra Porque eles já sabiam Que é uma grande guerra Então a primeira guerra Só foi um Um início Foi um grande Rascunho De uma grande guerra Porque aí a segunda guerra Vem pra destruir tudo Também A segunda guerra É bem pior Porque aí tem um massacre Bem maior Mas a primeira guerra É uma coisa legal Olha que pecado Falar isso Não Eu não tô falando legal Por causa da guerra Não, não Eu tô querendo dizer Que a primeira guerra É interessante Então esquece essa palavra Legal Tudo bem Guerra não é legal A primeira guerra É interessante Porque O homem Está descobrindo Novas tecnologias Então É um pecado Que um homem Pode fazer Com outro homem Por isso que guerra Não é legal A guerra é horrível A guerra é uma coisa Que machuca as pessoas Isso não é legal Então Na primeira guerra Eles não sabiam Que por exemplo Gasmostarda Eles inventaram O gasmostarda Mas eles não sabiam O que o gasmostarda Fazia Se você respirar Gasmostarda Na hora você morre Você tem uma asfixia O seu O seu sistema Respiratório Para de respirar O maior Problema Respiratório Você morre Asfixiado Você morre Sem oxigênio Você morre Então Isso tudo Foi desenvolvido Na primeira guerra Por quê? Por causa Que era um momento De novas tecnologias A revolução industrial O conflito armado Ocorrido no início Do século XX No território europeu Envolveu grande parte Dos países do mundo E marcou o início De um período De avanços tecnológicos Sem dúvida É o início Da revolução industrial Possíveis causas Para o conflito Dispuda De mercados Internacionais Gente O primeiro país Que fez a revolução industrial Foi a Inglaterra Então se você lembrar Revolução industrial Inglaterra Revolução industrial Inglaterra Mas a Alemanha Também fez a revolução industrial A França A Bélgica E muitos países Da Europa Fizeram a revolução industrial O que quer dizer isso? A revolução industrial Significava mais Produção E mais dinheiro O único problema É que a Alemanha Não concordava Que a Inglaterra Ganhava mais que ela Uma questão econômica A Alemanha Achava ruim E por que Eles Eles conseguem ganhar Mais que a gente? Por que eles Acham que são melhor Que a gente? E aí cria Essa rivalidade Econômica De mercado E aí já viu Vai estourar uma guerra A gente se prepara Atrito Entre as grandes potências Por causa De questões Coloniais Gente Na África Ainda Existia Várias colônias Colônia Gente A gente é uma colônia De Portugal Só pra que vocês entendam Na África Existia Várias colônias Francesas Colônias Inglesas E colônias Alemãs Então Essas colônias Elas Elas Normalmente Faziam Rebeliões E aí Um Queria ser Dominado É a mesma coisa Aqui Sabe aquela brincadeira Que a gente tem aqui Será que se a gente Fosse colonizado Por Por japonês Ou pelos ingleses A gente seria Melhor Será que a gente Não seria Gente Ser colonizado Não é bom Ser colonizado Não é bom Mas É o sonho Do colonizado Ser colonizado Por uma Por uma População melhor Por uma sociedade Melhor Não gente Ser colonizado Não é bom E na África Começou a ter Essa questão Não Os ingleses São muito duros É melhor Os alemães Não Os alemães São muito ruins É melhor Os franceses As colônias Começaram a fazer Muita rebelião Nesse momento Deixa eu ver Quem está mandando Não é eu Não é comigo Eu vou fechar o ato Senão eu não consigo Deixa eu ver aqui Maria Pereira Boa noite Tainá Gomes Boa noite Então Para frente A França Queria revanche Contra a Alemanha Por ter perdido O território De Alsácia Lorena Gente Alsácia Lorena Deixa eu colocar aqui Para vocês verem No mapa É uma região Alsácia Lorena Teve uma guerra Entre a França E a Alemanha Disputando Essa região Essa região Aqui Aqui Olha que é a Bavária Que é a Alemanha E aqui Império Francês É bem na região Na fronteira Entre a Alemanha E a França Teve uma guerra Teve uma guerra Entre a França E a Alemanha Entre esses dois países E a Alemanha Ficou com Essa região A França Não concordava Então perceba Que tudo está Olha aqui Esse vermelho aqui Deixa eu ver aqui Se eu acho Uma forma Mais Mais fácil Olha aqui Sacro Império Que é a Alemanha Luxemburgo A Bavária É a Alemanha Grande Alemanha Império Austro-Húngaro E a França A França Aí tem Esse território Pequeno aqui Que a Alemanha Numa disputa De guerra Pegou esse território A França Não concordava Exatamente A guerra Franco-Prussiana Muito bom Parabéns Exatamente Então Com essa guerra França E Alemanha Deixa eu fechar O pensamento A Alemanha Pega esse território A França Não concorda Então perceba Que são vários motivos Pequenos Mas que vai juntando Vai virar Uma grande guerra Qual foi O motivo Qual foi A gota d'água O nome desse cara Aqui Francisco Ferdinando Francisco Ferdinando Era um príncipe Era um príncipe E ele Ele era Austríaco Toda vez que a gente Fala austríaco Gente A gente está falando Alemão E desse reino Prussiano Dessa região Da Alemanha E ele foi fazer Uma visita Num país Eu esqueci Hungria Não lembro Aí pesquisa aí Gente Onde por acaso O imperócio Alemão Nasceu E nesse conflito Foi muito humilhante Para a França Muito bom Parabéns Então assim Esse Rafael José Sabe tu Muito Que bom Graças a Deus E pesquise-se Sobre essa guerra Franco-Prussiana França E Alemanha França e Prússia Essa região Do Império Austríaco Né Para vocês saberem os detalhes É legal Então assim É importante Eu não posso ficar entrando Em outras guerras Porque ainda tenho um monte de slide aqui Então vamos Esse Francisco Ferdinando Era um príncipe E ele estava andando Fazendo uma visita Num país De repente Um atentado terrorista O cara matou O Francisco Ferdinando A Alemanha achou um absurdo isso Foi o estopim Foi o início de tudo Assassinato do arquiduque Eu falo príncipe Mas é um arquiduque Né Tipo um príncipe Para vocês entenderem E sua esposa Sofia No dia 28 de junho De 1918 Esse foi o início A Alemanha falou assim Não Nós não estamos seguros Agora Bulgária Obrigado Bulgária Então O E quem Quem matou O Francisco Ferdinando Foi uma instituição Chamada A mão A luva negra Ou mão negra Não lembro Não lembro Faz tempo que eu não leio A mão negra Ou luva negra Uma coisa assim Mas isso aí É coisa muito aprofundada É importante que vocês entendam A história A Alemanha estava com crise Econômicas A Alemanha tinha tomado O território da França Bem simplificando Uma conquista que era contra Algumas ideias Do reino Sem querer Estava escrito ali Que bom Esse fato Foi apenas a gota d'água Para o início do conflito Prenderam O cara Que mataram O arquiduto Que o príncipe O Francisco Ferdinando Prenderam ele Os países Estavam armados E preparados Para guerrear As potências Reuniram-se Em blocos Era a preparação Para um grande conflito O mundo Esperava Uma guerra Rápida Mas Essa durou Quatro Quatro Anos E arruinou A Europa Destruiu a Europa inteira Esses blocos Foram divididos Em dois Tríplice Intente O príncipe Morreu Porque Motorista Errou O caminho Já que A esposa Do príncipe Queria ir Nossa E nem eu sabia É curiosidade Não Lucas Vambora Mas que legal É legal Esses Detalhes Históricos Você vê Uma coisa Pode mudar tudo Você errou O caminho Você morreu Então tome cuidado Vamos lá Então Foi dividido Em dois blocos Foi dois blocos Tríplice Intente E a Tríplice Aliança A Tríplice Intente Império Britânico França Império Russo Até menos Dezessete Porque a Rússia Sai E muda De lado É super inteligente E Estados Unidos A partir Dezessete A Tríplice Aliança O pessoal Bravo O império Alemão O império Austo-Húngaro O império Turco-Otomano Ah professor O império Alemão Tudo bem Mas e o Austo-Húngaro Pesquise depois O que é o império Austo-Húngaro Áustria E a Hungria Turco-Otomano Aí vocês vão pesquisar também O que é o otomano Então pesquisem Eu não consigo falar tudo gente É muita informação Eu tenho que buscar Coerência na história Aqui Na Tríplice Intente E na Tríplice Aliança Então forma dois blocos De países O principal O mais forte A Inglaterra Olha aqui a Inglaterra Império Britânico A Inglaterra E o outro Império Alemão Então a gente se destaca No Tríplice Intente Inglaterra Na Tríplice Aliança Alemanha Mas quando eu falar Inglaterra Você vai pensar Inglaterra França Estados Unidos Quando eu falar Tríplice Aliança Eu vou falar Alemanha Mas você tem que pensar Império Austo-Húngaro Império Otomano Turco-Otomano E assim por diante Prova Você vai falar Sobre a Segunda Guerra Mundial Opa Falamos da Primeira Tem que chegar na Segunda Vamos pra frente Aí gente Olha lá que interessante A Áustria Aqui a Áustria Hungária A Hungria E a Germânia Mais conhecida como Alemanha Então esse daqui Foi o início É daqui que começam os conflitos A Itália também está junto E começa a Tríplice Aliança E a Tríplice Intente Então olha lá Então aqui está bem dividido As cores Perceba que Deixa eu ver se vai vir A Espanha Olha como parece que é Espanha A Espanha Lusitânia Lusitânia gente É Portugal Eu já falei Você vê em algumas aulas passadas Eu já falei da Guerra do Paraguai Foi um dos maiores massacres Mas Falo Uma hora A gente vai entrar sim A Lusitânia É Portugal Perceba que Esses países amarelos Eles não Entraram na Guerra Eles ficaram neutros Mas De uma certa maneira Sempre ajudaram Economicamente Alguma coisa O que é isso Aqui Agora sim A Primeira Guerra Mundial Ocorreu no dia 28 De 28 De junho De 1914 1914 Até 1918 1918 Tem um filme Muito bom Na Netflix 1918 Calma Images Images Filme Vou ter que colocar Filme Filme É esse filme aqui Pera aí Ah é muito bom Esse filme Aqui ó 1918 Não Não é esse filme não Pera aí Calma Calma É esse daqui ó Que é esse personagem aqui ó Ah 1917 Confundiu Desculpa Então é esse filme aqui ó 1917 É um ano antes né A guerra acaba Em 1918 Tá Então é por isso Eu ia tentar falar 1918 Porque pra facilitar Pra vocês decorarem Mas infelizmente Vocês vão ter que pensar 1918 Acaba a guerra Então o nome do filme 1917 É um ano antes É muito bom esse filme Ele não é tão triste Ele não é tão triste Né O cavalo de guerra é muito triste Gente do céu Tem que ter um coração de ferro Pra E coração de ferro É um filme de guerra também Da segunda guerra Mas tudo bem Em 1917 Esse aqui não é tão triste O cavalo de guerra é horrível A guerra Se não me engano Explodiu Por conta do império Al-Sulino Tinha conflitos políticos Na Sérvia Esse grupo A mão negra Era da Sérvia Ele era da Sérvia Sérvia que acabou sendo A gota da Exatamente Perfeito Já vi esse filme É muito bom Né Que vai falar Vai contar algumas ideias Do que é uma guerra mundial A primeira pelo menos Né Desenvolvimento do conflito As batalhas se desenvolveram Principalmente em trincheiras Quando a gente fala Da primeira guerra mundial A gente tem que pensar Em guerras de trincheira Então Guerras Intrincheiradas O problema é que essas trincheiras Trouxeram grandes problemas Como A frieira O pé De trincheira Muitos soldados Até perderam o pé Porque não tinham cuidado Correto O cuturno ficava molhado Então Essa Ia Ia criando A frieira Depois ia Comendo essa frieira Dava uma infecção No pé O soldado ficava Inutilizado Eles não sabiam O que O que tinha que fazer Os pés Sempre tem que estar O que Arejados Limpos Bem secos Os soldados Ficavam muitas vezes Centenas de dias Entrecheirados Lutando pela conquista De pequenos pedaços De território A fome E a doença Também eram inimigos Desses guerreiros É como eu falei Você imagina Um monte de gente Confinada num buraco Em 1915 O grande problema Desses homens Nas trincheiras Um ano depois Eram os ratos Os ratos Trazem muita doença E aí adivinha O que ocorreu O império britânico A Inglaterra Primeira guerra Primeira guerra Gatos Ordenou Para ter gatos Na trincheira Então Na trincheira O mascote Dos soldados Ingleses Gatos Trincheira Trincheira Eram gatos Então eles tinham Vários gatos Tirando Ah os ratos Aqui ó Um monte de rato E os gatos Né Então eles Colocavam animais Para caçar esses ratos Que traziam doença Eu vi uma foto Tão interessante Do soldado Em combate Ó os ratos Ó Ó o tamanho dos ratos Os ratos É maior que Que os gatos Quando não se lutavam Que fariam os soldados Nas trincheiras Matava rato Então Os ingleses Autorizaram gatos Na trincheira Olha que interessante Boa noite senhor Aspira Marcel Se apresentando Tá apresentado Vamos pra frente Eu não posso ficar Conversando muito com vocês Colocando detalhes Que nem esse negócio De gato Que aí eu vou muito longe Aí começo A pirar na batata Outro filme muito bom Nada de novo O filme Nada de novo No front É da segunda guerra mundial Ah não Peraí Não Primeira Primeira né Nada de novo No front Deixa eu ver Não lembro Nada De Novo no front Não lembro Desculpa Adolescente Atuar Na filha dos jovens Deixa eu ver o capacete Só eu ver o capacete Exato Segunda guerra Nós professor Só de olhar o capacete Sim os capacetes Da segunda É diferente dos capacetes Da primeira Capacetes alemães Tá É segunda guerra As doenças E o estado Em que os soldados Viviam Mataram mais eles Do que a própria guerra Sim Realmente É isso As condições higiênicas As condições de doença Infelizmente Infelizmente Traziam mais Mais a morte Do que A guerra Propriamente dita No meio da guerra Eles perceberam isso Aí eles começaram A ter um saneamento Tentar tirar os ratos Tentar fazer o banheiro Longe Mas Aí Aí foi a guerra Mesmo em si Então mais Infelizmente Tanto a questão Do Das trincheiras E tanto a questão Da guerra Foi muito violenta A gente tava aprendendo A fazer guerra Estava escrito Ali Desculpa Confrontar O que? Não entendi Primeira guerra É primeira guerra? Ah é primeira? Ah então Eu não sabia Desculpa Então os capacetes Eram iguais? Deixa eu ver aqui Eu sou muito louco Isso sim É confrontado Deixa eu ver aqui Adolescente Primeira guerra Muito louco E os capacetes Nossa Os capacetes Parecidos com a segunda Que legal Há uma evolução De capacetes Tá Da primeira Quer ver Capacetes Primeira Primeira guerra Fica vendo Alemão Pra vocês verem Ah meu Deus Esse daqui São os primeiros Capacetes Capacetes Da primeira guerra Aí eles perceberam Que os capacetes Não eram tão bons Tem um porquê Muita gente explica Teorias Porque tem esse Chifro aqui Aí começou a ter Aí começou a ter Esse capacete Perceba que ele tem Um furinho Já o capacete Da segunda guerra Já não tem Esse furo Pra que Esse furo Aqui Deixa eu ver se eu acho Esse aqui é da primeira É Primeira Blindado Blindado Era uma blindagem Tá Que eles colocavam No capacete Que era uma maior Proteção É Mas eu não vou achar Isso não Eu não quero achar Porque senão Eu vou longe Tá Então Nada de novo No front Primeira guerra mundial Desculpa É porque eu quero aqui Eu quero aqui Não quero lá Senão eu vou muito longe Estava escrito ali Beleza É Então Esses filmes São muito interessantes O Nada de novo No front Que faz tempo Que eu assisti É um ótimo filme A velocidade É Começa já o filme De ele dando Uniforme É Tirando o nome Do soldado Que era Porque o soldado Morreu Então eles não tinham Como Fazer outro uniforme Então eles O cara morreu Eles tiravam o uniforme Do soldado morto Lavavam E dava pra você Você morria Eles tiravam o uniforme Não tinha dinheiro Pra fazer tanto uniforme Então Tira Lava Dá uma reformada E vai pra você de novo É É difícil A primeira guerra É complicado As trincheiras Nas trincheiras Os soldados Conviviam com ratos Parasitas Lama O pó Frio Ou calor Conforme a estação Do ano Eram protegidas Por grandes redes De arame Farpado E por muitos Homens armados Com metradoras Eu comecei A aula Dessa forma Não acho Que eles estavam Protegidos Na trincheira Mas eles sofriam Todo tipo De sofrimento O avanço Dos inimigos Era retardado Pelo uso Do arame Farpado O arame Farpado Foi uma grande Ideia Que os homens Tiveram As infantarias Eram armadas Com muitas Metradoras Sem dúvida Uma arma De repetição Então Deixava o inimigo Longe A partir de Mil Do assisiquinde Os alemães Começaram Usar Gás Tóxico A alimentação Era feita A base De carne Vegetais Enlatados E biscoitos Mas muito Rudimentar Ainda Essa questão De alimentos Enlatados Estava começando Revolução Industrial Tá gente Os Estados Unidos Vendiam alimentos Combustíveis Produtos Industriais E máquinas Para a França E Inglaterra Tudo pelo sistema Crediário Compre agora E pague Depois da guerra Por isso Que os Estados Unidos Ficou E é tão rico Porque eles Aproveitaram Essas guerras E aproveitaram Muitas chances De vender Tecnologia Vender Equipamentos E aí os Estados Unidos Ficou Essa grande potência Tá Tanto na primeira Tanto na segunda E tantas situações Que os Estados Unidos Aproveita Comercializar Na guerra Com o Passar do tempo A situação Ficava pior Destrução Fome Miséria Matança Os Estados Unidos Começaram a temer Que a França E a Inglaterra Não pagassem As mercatorias Compradas Os dois países Deviam Aproximadamente Dois bilhões De dólares Americanos É muito dinheiro De cima Para baixo E da esquerda Para a direita Trincheiras Na frente Ocidental Interessante O Estados Unidos Entrou na guerra Então Porque ele percebeu Que a Inglaterra E a França Não ia conseguir Então O Estados Unidos Falou Tudo bem Eu mando meus homens O Brasil Participou dessa guerra Gente O Brasil Participou dessa guerra Não Gente O Brasil Não participou Dessa guerra Mas o Brasil Mandou pessoas Para essa guerra Mandou Médicos E enfermeiras Algumas enfermeiras Brasileiras E algumas Médicos Brasileiros Foram Mas não tem Uma participação É importante Lógico Toda participação Humanitária É importante Mas É complicado Falar disso Porque não foi Um batalhão Não foi uma coisa Assim Foram homens Que ajudaram lá Mas foi sim Mas o Brasil Participou Historicamente Não Mas Alguns brasileiros Hoje na história A gente tem até Que alguns Algumas pessoas No Brasil Foram ajudar Os Estados Unidos Ficou A favor Dos Estados Unidos De cima Para baixo E da esquerda Para a direita Trincheiras Na frente ocidental Avião Biplanador Albatros D3 Um tanque Britânico Mark 1 Esse foi um dos primeiros Tanques Blindados Esse foi um dos primeiros Blindados Inventados Isso cria um Grande pânico No campo de batalha Porque ninguém imaginava Que um blindado Um carro blindado Poderia Não ser abatido Por uma metreadora E o blindado Também passava Pelos campos De arame farpado Então isso foi uma Grande tecnologia Que aí na segunda Guerra Mundial Isso foi melhorado Com os pânzer Com os tanques Blindados Do 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 Reich Do império Alemão Do Hitler Uma trincheira Uma metrador automática Comandada Por um soldado Com máscara de gás E afundamento De navio De guerra real HMS Resistibly Após Bater Em uma mina Então a guerra A primeira guerra mundial Não foi só Também Nessas trincheiras Ela é caracterizada Guerra de trincheira Mas ela também Iniciou uma guerra No ar Ela iniciou uma guerra Na água No mares Os alemães Tinha um grande poder De submarinos O Bolt Gostou do nome Gente Alemão O Bolt Os submarinos O Bolt Fizeram um estrago Na navegação Da Inglaterra Da França Então Foi uma guerra Que destruiu Usou todas as tecnologias E destruiu O mundo Principalmente O mundo Eurocêntrico O que é eurocêntrico? Nessa região central Da Europa É Europa Tudo ali Preocupados com o possível Possível não pagamento Da dívida A população americana Incentivava a entrada Do país Na guerra Em março de 17 Os alemães Afundaram alguns navios Americanos Entendeu? A guerra em todo lugar Comercializar com a Inglaterra Esse fato Levou o congresso americano No dia 6 de abril A declarar guerra Com a Alemanha A entrada dos Estados Unidos Na guerra Foi decisiva Para a vitória Sem dúvida Porque os Estados Unidos Estavam com bastante gente Com gás Com várias tecnologias Tinha uma grande Grandes líderes Como Patton E tantos outros E a isso ajudou muito O ano de 1917 É essencial Para o fim do conflito Pois a Rússia Abandonou a guerra Em razão do início Da revolução E os Estados Unidos Que até então Só participava da guerra Como fornecedor Vendo seus investimentos Em perigo Entram militarmente No conflito Mudando totalmente O destino da guerra E garantia a vitória Da tríplice Aliança Intente Aí a Intente Começou a vencer O pessoal da Inglaterra O presidente Dos Estados Unidos Woodrow Wilson Em 1918 Opa Pulei Levou suas ideias Ao congresso Chamado Programa Dos 14 pontos Resultado Gente Depois Eu não lembro Desse programa Dos 14 pontos Aí pesquisa Ah, professor Eu não quero ficar Aprofundar tanto Realmente É para quem gosta De história mesmo Mas se você quiser Se você tem facilidade Se você gosta Procura depois Programa Dos 14 pontos Eu não lembro disso Eu juro para vocês Que eu não lembro Aí Que nem Eu leio Primeira Primeira guerra Isso Aí você coloca Programa Dos É difícil Dos 14 Coloquei 15 13 14 Pontos Pontos Isso Aí você vai ler Os 14 Os 14 pontos Nada mais foram Do que um conjunto De princípios diplomáticos Desenvolvidos pela administração Do presidente Woldo Wilson Durante a primeira caminhão Esses foram planejados Com uma declaração Dos objetos Objetivos de guerra Americanos Bem como Fornecer um caminho Para a paz Então Quais são esses caminhos Aí Se vocês quiserem ler Eu preciso ir para frente Vocês estão falando As coisas aí É verdade que não teve Vitoriosos Não Numa guerra Nunca tem vitoriosos A pessoa conta A versão dela Ah eu fui lá E bati nele Mas Na verdade Todo mundo sofre As famílias sofrem Foi uma coisa horrível Guerra não é bom Para ninguém Nunca Torçam para uma guerra Gente A guerra é uma coisa horrível Nunca torçam para uma briga A briga não é bom A gente tem que parar Com a violência Os perdedores Tiveram que assinar O tratado de Versalhes Que depois O Hitler Vai quebrar Esse tratado de Versalhes O tratado de Versalhes Tinham várias cáusulas Uma dessa Que a Alemanha Teria que pagar multa Porque foi a Alemanha Que começou a guerra Então agora A Alemanha Tem que pagar Os estragos Que a Alemanha Fez na Europa Olha que absurdo Ah mas é justo isso Professor Não é Porque aí o povo Alemão Ficou muito pobre Isso criou uma Uma revolta No povo alemão Essa revolta Que fez o Hitler Entrar no poder Olha Uma coisa explica a outra Você não pode subjugar Você não pode Ser cruel Com as pessoas Que se você for cruel Com as pessoas As pessoas Depois vão se vingar As pessoas vão Vão falar Ah então você gosta De fazer isso Então Ah então agora Eu vou fazer com você Então por que não ter Uma caridade Até com o seu inimigo E o mestre O grande mestre De todos Já dizia Se uma pessoa Te dá um tapa Na sua face Dê a outra face Você tem que ter Esse amor Tem que ter Essa caridade Ter esse acolhimento Claro que é difícil Morreu muita gente É uma guerra mundial Mas Esse tratado de adversários Foi tão cruel Que criou uma Uma revolta Na população alemã Que depois Isso ia virar A segunda guerra mundial A Alemanha Teve seu exército Reduzido E sua indústria Bélica Controlada Teve que devolver A França A região Da Alsácia Lorena Então agora Você perdeu a guerra A Alemanha perdeu Agora Você vai devolver Aquela região Para mim Então a Alemanha Ficou muito Subjugada Ficou muito Agredida Ela foi muito Jogada Aos cantos E isso Aí Teve seu preço Porque Muita gente fala Que não teve Primeira guerra E segunda guerra Na verdade Foi uma continuação Teve um intervalo Entre as guerras Tem alguns estudiosos Que falam isso A primeira guerra Teve uma pausa Aí a Alemanha Foi se armando De novo E se preparando E aí encontrou Fatores Como um líder Louco Como pessoas Loucas Porque Na Alemanha O nazismo Tinha pessoas Que não eram Nazistas Que não eram Nazistas Na Alemanha E de repente De repente A Alemanha Viram uma potência Viram uma potência E o nazismo Cresce tanto Mas Tinham pessoas Inocentes Que nem pensavam Em fazer nada Quando a gente fala Nazismo A gente não pode Pensar que a Alemanha Inteira Mas Que todos Na Alemanha Estavam passando Dificuldades Sem dúvida Por causa disso aqui Por causa dessa guerra Do início Dessa primeira guerra Teve que pagar Prejuízo da guerra Aos países Vencedores Eu falei pra vocês Já Vamos pra frente O tratado de Versalhes Repercutiu na Alemanha Sendo o principal Fator Sentimento De revanche Que Ocasionou A segunda guerra E eu falei pra vocês Isso O resultado Foi aproximadamente 10 milhões De mortos E milhões De feridos Sabendo que Depois da segunda guerra Mundial Isso aí Vai aumentar Drasticamente Porque na segunda guerra Mundial Tem bomba atômica Tem genocídio De judeus E assim por diante Destruição Da produção Agrícola Industrial E muito Prejuízo Econômico Sem dúvida Eles destruíram Tudo Assinatura Do tratado Adversário Este fato Impunha Fortes Recessões E punições Aos vencidos Olha lá Eles assinando O tratado Adversário Após o conflito Famílias Destruídas E crianças Órfas Os pais As mães Morreram Gente Os Estados Unidos Estornou-se O país Mais rico Do mundo A bela época Bela época O império Alto-húngaro Fragmentou-se Surgimento De alguns Países Iugoslávia Desaparecimento De outros O império Turco Após 200 anos De decadência Dividiu-se Em 1919 Foi criada A Liga das Nações O que é a Liga das Nações É que nem a ONU Foi uma tentativa De juntar Os vencedores Pra ver O que que ia fazer Depois da Primeira Guerra Mundial É a Liga das Nações Sediada na Suíça Porém Pouco tempo depois Ela fracassou O desemprego Aumentou na Europa Calma Quatro anos Após a Primeira Guerra A Europa Já não era Mais a mesma Os presidentes Substituíram Os príncipes Então Caiu Os presidentes Entraram no poder Caiu Os príncipes Quando era império Muitos impérios Foram caídos E entrou Os presidentes Automóveis Submarinos Aviões Era uma realidade O cinema O rádio Explodiram-se Pelo mundo As mulheres Lutam Pelos seus direitos As grandes revoluções Das mulheres Começam nessa época Quando o homem Sai para a guerra Quem que tem que trabalhar Na cidade Quem que tem que trabalhar Nas fábricas As mulheres E as mulheres Começam a ter voz Graças a Deus Na Primeira Guerra Mundial Os conflitos Foram longos Muitos maiores Muitos maiores Que os países Esperavam E se prepararam Economicamente Após 1914 As economias Dos países A indústria Os investimentos Dos estados A mão de obra Tudo se voltava Para a economia De guerra A era do extremo Eric Não sei o que Revisando Aí gente Vai ter algumas perguntinhas É possível ter uma Terceira Guerra Mundial Eu falo disso já já Aí tem algumas Perguntinhas Algumas perguntinhas Para vocês Três perguntas E aí vocês Façam essas perguntas Tira a foto E manda para mim Se você não recebeu Esse material No seu grupo Tira a foto Pede para mim No WhatsApp Que eu mando O link para você Professor Manda o link Das três perguntas Eu mando o material Para você Não lembro O nome direito Mas tinha como Principal objetivo Evitar Uma possível Segunda Guerra Mundial Onde Sabemos Que não Consegui É Na verdade Eles fizeram um jeito Para não ter A Segunda Guerra Mas eles não conseguiram É Os 14 pontos Apenas Foi aceito A negociação De paz E a criação Da Liga das Nações Eu acho Não tem problema Que bom Vocês estão Fera aí O Estopim PNG Foi um monte Isso Vocês estão aí Vou responder Essa aqui do Carlos Essa aqui é um clássico Né É possível Ter uma Terceira Guerra Mundial Vou responder Como Albert Einstein Vou responder Como Albert Einstein Einstein foi um dos maiores pensadores Maiores físicos Pesquisem depois Albert Einstein Só para que vocês entendam Sabe a porta do elevador Sabe a porta do elevador Quando você coloca a mão E a porta Ela abre Então quem teve Inventou essa tecnologia De foto Célula De sensibilidade E ele ganhou O Nobel O maior prêmio De física Do mundo Foi Albert Einstein Ele que criou Essa questão De foto Célula Essa questão De sensibilidade De sensor Quando você está chegando A porta abre A porta fecha Ele que criou Esse negócio Albert Einstein Estava sentadinho Bonitinho Numa mesa E um jornalista Presta atenção aqui Vou responder Essa pergunta aqui Como Albert Einstein Nem chego Ao dedinho dele Nem a unha dele Mas vou responder Como ele Aí Albert Einstein Estava sentadinho Na cadeira Aí perguntou Um repórter Perguntou É possível Ter a Guerra Mundial Aí ele falou Sim Sim É possível Ter uma terceira Guerra Mundial Uma terceira E aí o repórter Mais ousado Falou Como vai ser O senhor já passou A primeira Albert Einstein Gente Passou a primeira Guerra Passou a segunda Guerra Como vai ser A terceira Albert Einstein Aí ele parou Ficou olhando Aí ele respondeu A terceira Guerra Mundial Vai ser De pau E pedra Entenderam A terceira Guerra Mundial Vai ser De pau Pedaço De pau E pedra Um tacando Pau e pedra No outro Aí todo mundo Ficou bem assim Como vocês ficaram Agora Todo mundo Ficou assim Mas o que ele Quis dizer É possível A terceira Guerra Mundial Sim Mas se tiver Uma terceira Guerra Mundial Gente Vai ser de pau E pedra Porque hoje As tecnologias São tão avançadas Por causa da bomba Atômica Por causa da bomba De hidrogênio Por causa da bomba De mostarda Bomba não sei do que Bomba Químicas Tecnologias Muito avançadas Então Então é Não vai sobrar Nada Só vai sobrar Duas pessoas Tacando Pau E pedra Então Vai ter a terceira Guerra Mundial É possível Mas se tiver É de pau E pedra Porque não vai sobrar Nada Só vai sobrar Pau E pedra Tudo que vocês Conhecem Tudo que vocês Vem É Vai ficar só Pau E pedra O mundo vai acabar Então se tiver Uma terceira Guerra Mundial E espero Que isso nunca ocorra Que todos os deuses Todos os espíritos Bons Que impeçam É muito assustador Quando Israel Entra em combate Com A Faixa de gás É muito assustador Quando a Rússia Começa a brigar Com outros países Também Porque É muito É muito Delicado Essa questão Econômica Essa questão De guerra Então é assustador Mas Saibam Se entra Numa guerra mundial As tecnologias Que a gente tem Hoje As tecnologias De arma Que a gente tem Hoje Elas não são Para matar Uma Duas Dez Onze Pessoas Cem Duzentas Não São tecnologias Que matam Pessoas em massa Elas exterminam Pessoas Então isso é horrível Então Como Einstein dizia A terceira guerra mundial Vai ser de pau e pedra Essa guerra Aí vai ser engraçada Se cada um Começar a jogar pedra Um no outro É como A gente vai voltar Aos homens Das cavernas Que eles Lutavam com pedra Com osso Com Vira Vai voltar ao início Se você pensar nisso O universo É muito isso O universo Tem um ciclo Os físicos Não Tira essa questão Da guerra Mas a questão Do ciclo Do universo Ele sempre Começa Ele Ele vai E aí ele Ele volta A gente está tendo Agora nesse momento O Big Bang O Big Bang Que é a grande Explosão Muitos teóricos Físicos Falam que ele Vai voltar E quando voltar Tudo vai acabar Então são teorias Por que É como a nossa respiração Olha a nossa respiração Nosso fluxo Ele enche E ele volta Tudo No universo Tudo Que vocês imaginam De tecnologia Ele expande E depois ele volta Fisicamente Pensando Então A gente não sabe Quando isso tudo Vai acabar A gente A gente tem uma noção Que vai ter um fim Tem começo Meio E fim Mas deixando a questão Apocalíptica Pra lá O importante é a gente Viver o presente Viver a cada segundo Estudando o passado Pra que Os erros do passado As aflições do passado Não ocorra do presente Que o racismo O preconceito A visão xenofóbica Visões degradantes Para o ser humano Não ocorra hoje Que o presente Seja estimado Como um grande Presente de Deus Porque o futuro Ninguém sabe O passado É passado Mas o presente É seu presente Aproveite cada instante Dê um abraço No seu pai Dê um abraço Na sua mãe Dê um abraço Na sua avó Dê um abraço No seu gatinho No seu cachorro Estime o presente Estude muito Ame o seu próximo Porque é assim que a gente Vai fazendo Pequenas atitudes Que vai mudando O mundo Muito obrigado Vocês Amanhã o Córdoba Não vai poder Dar o get Já estou avisando Vocês hein Amanhã o Córdoba Não vai poder dar o get Eu vou ver Eu vou colocar Eu vou colocar um filme Um documentário Final Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tchau gente Acabou Acabou É Documentário da segunda guerra mundial Então Manda pra mim E a gente vai conversando Prof Bota o 1917 Então Vamos ver então Boa sugestão Tchau Bom descanso Tchau Tchau